Boa noite a todos aí do canal Hoje já estamos aqui de noite já Quer dizer, muito obrigado a todos aí Que estão vendo esse vídeo Estou mostrando aqui uma Uma gaiola que eu estou começando aí Dando forma a ela E depois eu vou mostrar a vocês O todo O todo os detalhes Essa gaiola E alguns metrais dela Estou mostrando aqui para vocês agora Está aí Comecei a fazê-la aí Luz Vou ter com a rolaje Aqui dentro eu botei algumas madeirinhas Essas madeiras aqui Está com uma espessura de De 42 Centímetros Fora a fora aí tem 1,20 Essa Essa daqui vai ser solta Só vai ser ela Aqui tem uns pós Que eu estou fazendo já A parte de cima Fazer aqui a parte de cima Vai deixar Quando estiver acabando aí Vou estar trazendo ela aí Acabadinha E estar mostrando para vocês Aqui no canal E sim galera É um material que você acha fácil Aqui eu não estou gastando nada No material Só a tela mesmo Essa parte aqui galera É de um sofá É uma parte de baixo do sofá A parte de baixo do sofá É um sofá de Deu lugar E ela está na base aqui Essa parte aqui galera De baixo Está com 12 centímetros E essa daqui está com 5 Para dar essa Essa caída Está mostrando aqui a vocês Como ela fica caída Botar ela aqui no chão Já fica automaticamente Fica caída Fica caída automaticamente Fica caída de 5 centímetros Aí eu mais 7 centímetros A caída para cá Para os ovos O ovos está caindo ali embaixo Então é isso aí Quando tiver mais Mais detalhes Eu trago para vocês Então vai ser Isso aqui Vai ser o primeiro vídeo Primeiro vídeo Dessa gaiola Que eu estou fazendo aí Não tinha nada para fazer Hoje eu fui inventar Para fazer essa gaiola Então não deu para filmar Eu fazendo Porque aqui é um Trabalho muito trabalhoso Mas depois eu dou Alguns detalhes Delas aí Então é isso aí galera Aqui também galera Eu dou um Um taizinho aqui Para estar deixando Bem fininho Para a bosta Estar batendo aqui Caindo direto No chão Estou pretendendo Deixar ela Caindo no chão mesmo Fica mais fácil De limpar Aí eu tiro um taizinho Aqui com o facão Aqui ó Essa aqui Essa aqui Eu tiro com o facão Deixa mais ou menos Isso aqui ó Eu tiro essa daqui Fica mais ou menos Isso daqui ó Fica mais ou menos Isso aqui Um Um centímetro E o resto daqui Eu dou Passa o facão Aqui nela Passa o facão Nela aqui E deixei Um dentinho Aqui só Que é para Passar o grampo Da tela Está grampando A tela ali Então é isso aí Logo Quando terminar aí Já acabando Vou trazer Outro vídeo A galera Pronta aí E mostrando para vocês Então Muito obrigado A todos aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo